Olá pessoal, me chamo Ericos, sou professor de matemática da escola Essa nossa aula aqui, ela ocorreu no dia 29 do 6, tá? Ela foi uma aula ao vivo com os meninos do sétimo ano, tá? Então quem não conseguiu estar presente, eu vou estar gravando e postando aqui no YouTube, ok? Pessoal, a aula de hoje, tá? Nós vamos dar início ao capítulo de sistemas de equações, tá? Era uma aula que eu realmente queria fazer ao vivo Porque ela realmente gera algumas dificuldades, né? Ela é um pouquinho complexa pra falar assim pelo vídeo, tá? Então eu decidi fazer essa live pra que a gente pudesse conversar um pouco mais Tirar algumas dúvidas na forma, né? Online, na forma ao vivo, tá? Então vamos lá, então eu não lembro bem qual capítulo, pessoal Me desculpe, mas eu acho que o capítulo 6 Ah, não vou nem chutar não, tá? Esquece que eu falei, eu faço a mínima ideia de qual capítulo Eu acabei esquecendo, mas seria o capítulo depois de equações Tá? Seria o capítulo depois de equações Sistemas de equações Então vamos lá, a aula de hoje vai ser uma aula não muito longa, tá? Apesar de ser uma live Quero fazer uma aula curta Pra... Porque eu tenho um... Desculpa, mesmo depois daqui Vamos lá, sistema de equações do primeiro grau Os sistemas de equações são ferramentas muito comuns Muito comuns na resolução de problemas em várias áreas Por exemplo, matemática, química, física, engenharia, etc E aparecem sempre em concursos e exames Como é o caso do vertibular Os sistemas geralmente são resolvidos com uma certa facilidade O que causa muitas vezes uma desatenção por parte do aluno Já que ele não tem dificuldades para encontrar a solução do sistema Mas ele esquece que a dificuldade está na armação E principalmente na solução final da questão Os sistemas são ferramentas que mesmo funcionando Necessito de alguém que saiba construir com elas Aqui já está a solução Pessoal, vamos lá Vamos sair um pouco do slide agora Professor O que é sistema... O conteúdo de vocês se chama sistemas de equações, tá? Eu acabei não colocando aqui no slide a definição Sistemas de equações do primeiro grau Nós acabamos de estudar isso daqui, ó Equação, equações do primeiro grau Isso aqui nós acabamos de estudar Que é aquela que tinha 2x Tinha letras e números, né? x mais 4 igual a 10 Lembrando que uma equação, ela precisa de um sinal de igualdade, né? Existe uma diferença entre equação para expressão algébrica Isso aqui nós já comentamos lá atrás, tá? Então, uma equação, ela precisa, sim, de um sinal de igualdade Então, isso aqui nós já estudamos Agora, o que é sistema de equações? Direto ao ponto, né? Vamos direto ao ponto O que é um sistema de equações? Sistema de equações É uma situação, tá? Determinada situação Onde você observa Que na sua equação Você vai possuir Vai possuir, né? Vai existir Duas variáveis Duas incógnitas Ou seja Vai aparecer duas letras diferentes Por exemplo Se eu digo assim, ó Um número somado com o outro É igual a 10 Como é que eu posso montar essa equação? Um número somado com o outro É igual a 10 Então, os dois números que eu estou me referindo Eu não conheço nenhum deles Então, seria assim, ó Um número somado com o outro É igual a 10 Lembra que eu estou me referindo a um outro número Eu tenho que representar uma outra letra Então, um número somado com o outro É igual a 10 Aí eu pergunto assim, ó Quem é esse número? Ou melhor Quais esses números? Uma equação como essa Ela é chamada de Simplesmente Ela é impossível de resolver isso aqui Isso aqui não dá É impossível Por que é impossível? Porque o x e o y Ele pode assumir Nesse caso aqui Ele pode assumir infinitos valores Como assim infinitos valores? O x pode ser 2 E o y pode ser 8 E se somar vai dar 10 Ou o x pode ser 3 E o y pode ser 7 Ou o x pode ser 5 E o y pode ser 5 Ou o x pode ser 4 E o y pode ser 6 Ou o x pode ser 0,5 E o y pode ser 9,5 Ou o x pode ser 1 E o y pode ser 1 Ou seja, cara Aqui Tu tem aqui infinitos resultados possíveis Você não consegue ter certeza E em uma equação Quando você resolve uma equação Você tem certeza Por exemplo Resolve aqui Vai ficar 2x igual a 10 Menos 4 Isso aqui já é para saber fazer 2x igual a 6 Passo 2 dividindo X é igual a 3 E acabou Fim de história X é 3 e pronto Não tenha essa dúvida Em uma equação É assim que a gente encontra A gente encontra o valor da letra definitiva E nesse caso aqui Você observa que o x Ele pode ter vários valores E o y pode ter vários valores O importante é que a soma entre eles D10 Então essa é a equação Isso aqui é uma equação Não deixa de ser, tá? Mas essa equação Ela é impossível de resolver E é aí que entra o sistema O que é o sistema? Primeiro É uma equação com duas variáveis Tipo esse daqui Só que não apenas isso Porque se você observa Que se você deixar desse jeito Você acaba Tendo uma equação impossível Então o que é o sistema? O que é o sistema? O sistema de equação Nada mais é do que Duas equações Que me auxiliam na resolução Por exemplo Quando eu digo X mais Aqui, tá? Quando eu digo X mais y é igual a 10 Você observa que nesse caso É impossível de fazer Aí o que vai acontecer? Eu vou lhe dar um sistema O que é o sistema? O sistema é uma outra equação Geralmente vem com essas chaves aqui, tá? Para representar o sistema O sistema é uma outra equação Onde essa outra equação Ela vai te ajudar A resolver essa Por exemplo Ela vai te dar uma dica Ela vai te dar uma Uma dica mais Ela vai te dar Uma outra informação Então por exemplo X mais y é igual a 10 Aí eu falo assim agora E aqui embaixo X é igual a y Então eu te dei aqui Uma outra equação Então isso é um sistema Você tem uma equação Onde nessa equação Você tem duas variáveis E você tem uma outra equação Onde também tem duas variáveis Se eu tenho apenas essa equação É impossível resolver Se eu tenho apenas essa equação É impossível resolver Agora com as duas equações Uma equação vai ajudar a outra Então aqui você consegue resolver essa equação Nesse caso aqui Dá para fazer de cabeça Quem é o valor de x e y aqui? Quem conseguiu perceber? Pode desmontar e falar Se alguém conseguiu notar Quem é x e quem é y Alô? Estou falando sozinho? 5 Só tem que ir de responder Pronto O que foi que falou aí? É o ícara Ícara Quanto é que vale x? 5 E y? 5 Ok Tu percebeu que naquele primeiro caso O x poderia ser 2 E o y poderia ser 8 Poderia Porque daria 10 O x poderia ser 3 E o y poderia ser 7 Poderia Só que agora Quando eu jogo essa outra equação Isso não pode mais Por quê? Porque a soma dos dois números Tem que ser 10 E esses dois valores Tem que ser iguais Não podem ser diferentes Então a única possibilidade é Que o x seja 5 E o y seja 5 Agora sim Eu consegui encontrar o valor de x e y Então vamos lá Vamos resumir O que é o sistema de equações? A partir de agora Você não vai resolver a equação E encontrar o valor de uma letra Você agora vai ter Duas variáveis O seu objetivo aqui Vai ser encontrar o valor das duas variáveis Geralmente nós chamamos de x e y Mas lembrando que pode ser de qualquer letra Então esse é o nosso objetivo Encontrar o valor das duas variáveis Para isso você vai ter duas equações Onde uma equação vai ajudar Vai auxiliar na outra equação Pessoal, deu para entender isso aqui? Sim Deu para entender? Eu só tenho uma dúvida, tio Pode falar X e y vão ser sempre letras Que tem x e y Vão ser sempre letras Ou podem ser números também? Não Os valores que você vai ter que descobrir Que nós chamamos de variáveis Ou de incógnitas Sempre serão as letras Entendeu? Então o valor que você vai encontrar aqui É o valor de x Que você não sabe E o valor de y Que você também não sabe Então esses valores São os valores que você vai ter que encontrar É o valor de x e o valor de y Eles sempre serão letras Sempre serão letras Não necessariamente x e y Mas pode ser outras letras aí também Deu para entender? Sim Pessoal, vou entender mais ou menos como funciona O que é o sistema? O sistema são duas equações Onde dessas duas equações Você tem duas variáveis Onde a primeira equação Vai ajudar a resolver a segunda Ou a segunda vai ajudar a resolver a primeira Ou vice-versa Uma vai auxiliar na solução da outra Beleza? Beleza? Oi? Sim Vamos lá Agora vamos para a solução Vamos como a gente resolve O método da adição Esse é o primeiro método Eu não vou passar isso para vocês agora Eu vou passar o segundo Porque assim Para você resolver Observe aqui Só como funciona o sistema Está vendo? Como ele aparece Ele aparece assim Você tem uma equação 2x mais y igual a 6 E você tem outra 2x mais 3y igual a 2 Então você vai ter duas equações Aí tem essa chavezinha Que representa o sistema E através disso aqui Você vai conseguir resolver o sistema Então existem basicamente 3 métodos Existem 3 formas diferentes Para você resolver isso daqui Professor O que é que eu tenho que resolver isso aqui? Simples Encontrar o valor de x E encontrar o valor de y Encontrar o valor de x E encontrar o valor de y Isso aqui você vai É isso aqui que você vai ter que fazer, tá? Existem 3 formas diferentes Para você encontrar o valor de x e y Existem 3 métodos Esses métodos são chamados de Método da adição Que é esse daqui Método da adição Método da substituição Que é o que eu vou ensinar para vocês hoje E o método da comparação Que é o terceiro método Que geralmente eu não explico Ainda mais dessa forma Que é distância Não tem necessidade Por quê? Porque os 3 jeitos Vai lhe dar o mesmo resultado Só muda o formato de resolver Professor Por que isso não vai explicar agora o da adição? Porque é o seguinte pessoal Lembre Existem 3 métodos Porém Você tem que saber os 3? Sim, lógico, né? Mas você tem que dominar 1 Ou seja Você tem que escolher 1 para você E esse que eu quero que você escolha É o método da substituição É o método que eu resolvo Em sala, tá? É o método que nós utilizamos Para corrigir as questões Vai ser o método que nós vamos utilizar Vai ser o método oficial Vai ser o método da substituição Por quê? Porque ele é mais confiável Porque ele é mais confiável Você tem os passos Sempre a ser seguidos Então para você Isso é o método mais fácil Então o método que eu quero que vocês aprendam É o da substituição O professor só vai explicar isso Quando eu perceber que vocês já estão dominando Porque não adianta eu querer passar os 3 Sendo que você não vai aprender nenhum Então lembrando Você precisa saber 1 Dominar 1 Porque os 3 vai dar o mesmo resultado Então quando eu perceber Que vocês já estão sabendo da substituição Dependendo do tempo que nós tivermos Aí eu explico da adição Tá? Então Método da substituição Vai ser o método que nós vamos aprender hoje Tá? Tá aqui Método da substituição Ok? Ó Na aula de hoje, pessoal Vai ser Vai ser, ó Eu já expliquei para vocês o que é um sistema Tá? E já vou mostrar para vocês como é que resolve um sistema Tá? Já estou fazendo logo os dois Mostrei o sistema Já estou resolvendo Vamos lá Método da substituição Como é que resolve? Eita Agora bateu o som Como é que resolve esse Por esse método, tá? Método da substituição O próprio nome Ele já está Explicando como é que resolve Tá? Método da substituição O que eu vou ter que fazer? Substituir Tá? Método da substituição Eu vou ter que Substituir Mas vamos lá Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? É A primeira coisa que eu tenho que fazer É Escolher Uma das equações É Para iniciar A equação de cima Ou a equação De baixo Tá? Pessoal Qual o seu aconselho? Eu aconselho você escolher primeiro Aquela equação Onde Uma das variáveis Aparece sozinho Ou seja Sem coeficiente Que no caso aqui Você observa Que a equação Que não tem coeficiente Aqui tem Aqui tem Essa daqui Tá? Essa letra aqui Então você vai começar Por essa equação Então de novo Você vai começar Escolhendo Uma das equações De preferência De preferência A equação Que não tem coeficiente Coeficiente Pessoal É o número da frente Tá? Então Começa por essa Beleza Segunda coisa Que você vai fazer É Isolar Isolar A letra Professor Existem duas letras Quando eu falo Isolar Você vai deixar Ela sozinha Tá? Existem duas letras Existe o X E existe o Y Então eu já escolhi A de cima Esquece Essa daqui de baixo A de cima Depois que escolheu De cima Você vai isolar Uma das letras Ou o X Ou o Y Mais uma vez Qual que eu vou isolar Professor? Eu vou isolar o X Ou vou isolar o Y Você vai isolar Aquela letra Que não tem coeficiente Ou seja Que não apresenta Nenhum número na frente Que nesse caso É quem? É o Y Beleza